Olá meninas, tudo bem? Então mais um vídeo hoje eu vou ensinar pra vocês como eu faço essa maquiagem bem simples é uma maquiagem bem pro dia a dia assim mesmo, sem nada é dando destaque mais nos lábios, então eu escolhi um batom mais escuro, mais vermelho e eu espero que vocês gostem, essa maquiagem dá pra você ir pro trabalho, dá pra você ir pra faculdade, pro colégio até se você é adolescente dá pra você usar, porque não é uma maquiagem muito carregada então se você quiser conferir o vídeo é só continuar assistindo bom meninas, começo usando o primer, esse aqui é o baby skin da Maybelline eu coloco um pouquinho assim na mão e venho com um pincelzinho assim e aplico eu uso mais nessa zona T porque é onde tem mais poros aqui no nariz, né? então eu aplico aqui vou usar uma base que eu tô adorando, que é essa aqui da W7, eu fiz resenha dela lá no blog então se vocês quiserem conferir a resenha, eu vou deixar o link aqui embaixo, tá? eu coloco na mão também, eu pego o pincel, vou usar esse aqui de topo reto e aí eu faço bolinhas assim no rosto ela é bem cremosa essa base e eu vou espalhando ela em movimentos circulares eu vou deixar o link aqui embaixo, tá? vou aplicar a base, ó, é... como eu falei pra vocês, é uma maquiagem bem simples que eu uso assim no dia a dia e eu costumo usar também pra gravar, às vezes quando eu não tô com vontade de fazer uma coisa mais elaborada, sabe? então eu apliquei a base e agora eu vou aplicar o pó vou usar esse aqui, Stay Matte da Rimmel London mostrei ele no meu vídeo de comprinha de maquiagem, eu vou deixar o link aqui embaixo pra vocês verem esse aqui é o 005 Silk Beige eu uso com esse pincel gordão aqui da Real Techniques e aí eu espalho por todo o rosto ele ajuda a dar uma matificada e selar um pouco essa base eu não vou usar corretivo porque... acho que não tem precisão, mas se você tiver olheira e tiver muita olheira você pode aplicar um corretivo então eu apliquei o pão em todo o rosto e agora eu vou fazer o contorno pro contorno eu vou usar essa paletinha aqui da Bojois é uma paletinha de contorno e iluminador ó, ela é assim e são lindas as cores do iluminador e do contorno, eu adoro e eu vou usar o contorno o marronzinho mais escuro uso com um pincelzinho assim, ó e aí eu faço o famoso biquinho de peixe e aí eu espalho ó, é bem discreto mas deixa um... um tonzinho bem bonito aí no vídeo vai parecer que tá mais... mais forte mas não tá tão forte assim, ó e eu gosto de maquiagem assim porque eu gosto muito de batom vermelho e batom escuro então essa maquiagem você pode usar com com batom mais escuro que não vai ficar muito pá, né muito chegueiro de blush eu vou usar esse aqui da Mua ó, esse aqui é o Quente Floss é um rosinha seco muito lindo eu adoro esse blush e eu também vou usar com esse pincel o pontudinho aqui da Real Techniques agora nós vamos para os olhos nos olhos eu geralmente não faço muita coisa às vezes eu só faço um delineado e coloco máscara hoje eu vou passar só máscara então eu vou usar essa duplinha aqui, ó da Rimmel London e da Maybelline essa aqui é a The False da Maybelline e essa aqui é a Scandal Eyes Extreme da Rimmel London então eu venho com Curvex dou uma puxadinha assim para dar uma curvadinha nos meus cílios então essa maquiagem é bem básica para você que é mais básica que não gosta de muita coisa sabe maquiagem para o dia então essa é a minha The False ela já está no finalzinho vai sujar eu vou me sujar inteira mas depois a gente limpa eu amo essa máscara minha preferida da Maybelline e agora eu vou aplicar a da Rimmel London que ela promete dar volume e alongar na linha d'água eu vou usar esse lápis bege aqui da Rimmel London eu adoro esse lápis então eu vou usar aqui na linha d'água e vou pegar uma sombrinha marrom vou pegar essa aqui mais clarinha da Mary Kay ó essa aqui é a cor Raising aí eu pego com um pincelzinho pontudinho assim vou pegar um pouquinho e vou esfumar aqui ó rente aos meus cílios inferiores vou pegar essa aqui que é a Crystal Line é um branquinho bem brilhosinho e vou aplicar aqui no meu cantinho interno pra fazer um ponto de luz aqui ó agora eu vou aplicar a máscara nos cílios inferiores e agora vamos limpar a bagunça com o cotonete vai em cima primeiro eu passo o cotonete seco mesmo porque a máscara não gruda na pele então ela sai bem fácil então ó já finalizei já passei o rímel e já fiz a pele e agora eu vou usar o batom que eu escolhi esse aqui mais vibrante que é da Mary Kay da Mary Kay at Play é um lápis é o Candy Apple e aí eu vou aplicar aqui nos lábios ele é um vermelho com um um brilho bem cereja assim sabe então esse é o resultado final eu espero que vocês tenham gostado é uma maquiagem bem simples pra você usar no dia a dia até se você for mais novinha adolescente dá pra você usar porque não tem muita coisa não tem muita sombra não tem muita coisa então dá pra você ir pro colégio dá pra você ir pra faculdade e se você gostou desse vídeo dá um curtir e se inscreve aqui no meu canal pra ficar por dentro de todos os vídeos que eu postar esse mês de abril eu tô fazendo o VEDA então teremos vídeo o mês de abril inteiro e eu espero que vocês me sigam aqui pra vocês acompanharem se você não me segue nas redes sociais é o meu Instagram é arroba bajuabrantes e a minha fanpage é barra bajuabrantes então eu vou deixar aqui embaixo o link pra vocês me seguirem por lá que eu posto mais fotos do meu dia a dia aqui em Londres e eu espero que vocês tenham gostado um beijo e até a próxima tchau tchau